Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição com uma informação importante para os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. O cartão de confirmação da inscrição vai ser disponibilizado na próxima segunda-feira. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto. Pablo, conta pra gente por que esse documento é tão importante. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É justamente pelo cartão de confirmação que o participante fica sabendo o local onde vai fazer as provas do Enem. No documento também constam o número de inscrição, as datas e os horários do exame, as opções de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos ou especializados. E a partir da próxima segunda-feira, dia 22, a consulta do cartão poderá ser feita pela página do participante, no site enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo Enem 2018, disponível para download para iOS e Android. Lembrando que não é necessário apresentar o cartão de confirmação para ter acesso aos locais de provas. Basta levar um documento oficial com foto. O Instituto Anísio Teixeira, que é responsável pelas provas, chama atenção para que os candidatos não deixem para acessar o cartão na véspera da prova. E mais um alerta aos estudantes. Fiquem atentos ao horário de verão, que este ano começa justamente no primeiro dia de prova, dia 4 de novembro. Essas são as dicas, Roberto. Verdade, importantes alertas aí. Pablo, obrigado pelas informações. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil também, e responde por cerca de 28% dos casos novos da doença a cada ano. Segundo o Ministério da Saúde, a prática regular de exercícios físicos é uma das medidas mais eficazes para a prevenção e também para a redução das mortes entre as pacientes. Em 2014, essa maçoterapeuta recebeu um diagnóstico desolador. Um câncer de mama. De lá para cá, não foi fácil lutar pela vida. Ela batalhou contra quatro cânceres e o último deles ainda está em tratamento. Aliada à medicação, vem o exercício físico. Thelma malha de segunda a sábado e afirma que é o gás que ela precisa para se manter viva. O que me dá essa energia, essa vontade de viver e estar conseguindo lutar é o exercício físico. O exercício físico é algo fundamental para pacientes oncológicos. Uma em cada dez mulheres vítimas de câncer de mama no Brasil poderia ter a vida poupada se praticasse alguma atividade física. Pelo menos uma caminhada de 30 minutos por dia. É o que aponta um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. Anualmente são diagnosticados cerca de 78 mil novos casos de câncer de mama no país. E de acordo com o estudo do Ministério da Saúde, em 2015, mais de duas mil mortes poderiam ter sido evitadas se as pacientes realizassem uma simples caminhada. Com o hábito do exercício físico, é possível reduzir em 12% o número de mortes entre as mulheres diagnosticadas com a doença. Se você caminhar, você melhora o prognóstico do tratamento, porque é isso, você reduz o excesso de hormônio circulante. E você reduz de forma natural, sem precisar tomar remédio. A prática de atividade física ajuda a eliminar alguns hormônios relacionados ao câncer de mama. E o benefício acaba sendo maior que apenas na parte física. Exerce tanto essa quebra na resistência hormonal, como também a elevação da autoestima da paciente e do ponto de vista psicológico, no intuito de corroborar para uma melhor imunidade dessa paciente. O exercício tem que ser regular, contínuo, sistematizado e, se possível, progressivo. O estudo aponta ainda que o álcool, o alto teor de açúcar e o excesso de peso aumentam a mortalidade por câncer de mama em 6,5%. O ministério se propõe a implementar outras políticas que vão complementar esse trabalho junto com a própria população, que é os acordos de redução de sal na comida industrializada, os acordos de redução de açúcar que já estão sendo finalizados. Então a gente tem uma política de promoção da saúde que vale a pena investir e ampliar. Para que se entregar? A vida não é fácil, mas é algo que eu aprendi muito na vida. Os momentos difíceis, se você estiver aberto, te ensina muito. O governo brasileiro anunciou hoje a doação de 100 mil dólares para ajuda humanitária às vítimas do tsunami na Indonésia. O país foi atingido por um terremoto seguido de maremoto no dia 28 de setembro. A tragédia deixou mais de 2 mil mortos, 10 mil feridos em estado grave e 80 mil desabrigados. A doação brasileira será realizada por meio do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, que tem auxiliado o governo indonésio a coordenar a logística de assistência às vítimas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E se você quiser, pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.